Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de No Man's Sky dando sequência aqui na nossa expedição e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui completando as milestones aqui, que seriam aqui as mini conquistas de cada fase e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho complicado, porque eu vou ter que voltar lá para a nossa nave para poder consertar, certo? O sistema avançado de decolagem e o único problema é que a nave está muito longe eu preciso aqui de cristais da tempestade, que vai ser relativamente tranquilo e o ressonador magnético, deixa eu tentar fazer um aqui agora pera lá, pera lá falta cobalto ionizado, cara, o cobalto ionizado é fácil, fácil de fazer eu posso deixar para fazer lá na hora, não tem problema o problema maior é chegar até a nave que está marcando aqui mais ou menos 20 minutinhos para chegar claro que com o boost aqui do jetpack do nosso exo-veículo, do nosso robozão isso vai ser feito em menor tempo de todo modo, eu vou dar um corte no vídeo e eu vou voltar quando eu estiver me aproximando já da nave beleza? Claro, né? coletar aquela ferrita assim que possível porque a gente andou tendo aí uma certa falta de ferrita ao longo dessa minissérie aqui beleza? opa, o que é aquilo ali? olha isso base de alguém caraca olha isso pera aí, guys deixa eu dar uma olhada nisso aqui tá, pega tem uma basezinha subterrânea aqui, cara refinador grande inclusive processa mais rápido não, lento do mesmo jeito cara, tem até um terminal aqui, velho rapaz vou comprar cobalto cobalto bronze sujo metal cromático com esfera de gravitino vou comprar 5 ouro, vou comprar tudo também oxigênio oxigênio pode ferrita sódio caraca, velho esse negocinho bom aqui eu queria o cobalto ionizado, né? não tem não vai reclamar vou dar um stop aqui que eu não vou ficar esperando, não então vamos dar sequência aqui cara, o jogador que fez isso aqui fez uma basezinha malocada, hein rapaz tem uma fiação vindo pra cá esse cara deve ter feito alguma indústria aqui, hein ó ah, tem uns extratores ali ó a fiação tá passando aqui malandro ele malandro mas beleza eu vou dar um corte no vídeo a gente vai chegar lá na nave eu vou conseguir tá consertando basicamente os dois módulos e já vou liberar duas conquistas certo? e aí muito provavelmente eu vou fazer a fábrica lá ó estação de exo-veículo dele aqui legal cara a basezinha dele ficou da hora ó já tá marcando aqui 14 minutos beleza? eu vou dar um cortezinho aqui bem rápido a gente dá um pulo lá na nave conserta ela libera mais duas conquistas e a gente planeja melhor aí a sequência dos nossos próximos passos beleza? já já eu volto nossa no vídeo anterior fiquei falando que ia demorar muito né velho pra chegar achei que foi até tranquilo tá acho que foi bem tranquilo cara eu só não me lembro se eu mapeei essa zona aqui velho vamos ativar isso aqui só por via das dúvidas vai que ah eu disse que já tinha descoberto isso aqui eita que travada que deu meu Deus Jesus tá travada o meu jogo gás destravou destravou o que que tá acontecendo com o meu nome Sky velho tô jogando isso aqui com a qualidade gráfica muito alta cara é por isso será por isso vamos lá é precisa aqui de cristal da tempestade né a gente precisa esperar uma uma tempestade vir mas não demora já já vem uma aí o ressoador o ressonador magnético precisa de cobalto ionizado beleza a gente faz o seguinte vem aqui pegou o refinador taca ele no chão vamos abastecer ele aqui com carbono simples né o normal e vamos colocar aqui cobalto e vamos processar só um pouquinho vamos processar tudo não eu vou tentar manter comigo uns 150 cobalto simples né cobalto normal aí beleza e vamos ver se isso aqui é a quantidade necessária isso garoto o próximo item cara que pede aqui é esse peça danificada de motor não o sulfeto de cristal cara o sulfeto de cristal eu bem acho que a gente encontra ele no fundo de oceano tá no fundo de de lago é então o seguinte deixa eu dar uma olhadinha aqui em volta porque não tô vendo lago nenhum aqui cara eu tinha passado aqui por perto próximo a uma água seguinte eu vou ter que dar mais um cortezinho aqui rápido eu vou procurar aonde tem água aqui na nessa região tá um lago pelo menos e a tempestade vindo eu coleto os cristais da tempestade e volto aqui pra a nave eu não vou ficar muito distante pra não justamente pra não ter que perder muito tempo voltando depois beleza então eu vou atrás do cristal da tempestade né só aguardar a tempestade vir coletar e vou procurar aqui em volta algum lago pra eu procurar um sulfeto beleza já já eu volto ó pessoal tô aqui debaixo de um pequeno lago não foi nem muito difícil de nem tanto difícil assim de encontrar tá até que próximo aqui da da minha nave e é isso mesmo o sulfeto de cristal fica aqui no fundo do lago né no fundo do oceano né ou lago seja lá o que for como você chama aí só tem que tomar cuidado que quando você começa a retirar ele o esse vulcão aqui ele costuma ativar certo e dependendo da distância que você tiver dele você vai tomar um uma porrada né um dano muito alto então vamos dar um confere aqui nave ó tudo certinho aqui e só falta os três cristais beleza esse erox aqui o erox que eu tô um pouco em dúvida de como que eu vou conseguir ele tá esse item normalmente a gente tô falando isso aqui ó o erox a gente normalmente fabrica ele simples assim a gente fabrica e eu não tenho a planta dele no momento posso tá falando besteira deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão é eu não tenho a planta de fabricação dele ainda né isso é um probleminha ou vamos comprar ou a gente vai achar não sei como é que vai ser isso cara então ó vamos voltar já pra pra nave primeiro montante de cristais da tempestade que eu encontrar eu já paro pra fazer a coleta ó tem um aqui tá de sacanagem que eu consigo coletar o negócio de dentro do veículo cê tá de brincadeira cê tá de brincadeira velho tem como ativar isso aqui também peraí rapidão não não tem o o totem aqui da é agora ele saiu na verdade que eu apertei meio rápido tá já pegamos a quantidade que precisa também mas cara é incrível não sabia dessa juro pra vocês tem como ou seja pode ser que boa parte dos objetos de interação que você só precisa apertar o botão e pra pra interagir deve que só de você chegar apertar e você já coleta sem precisar sair do exo veículo eu acho que isso só funciona tá vou chutar que isso só funciona com o colosso tá porque ele é um robô né tem braços pernas né ele é um 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 robô humanoide por isso que ele consegue pegar né como se fosse você mesmo o personagem coletando eu imagino que com exo veículo de rodinha né tipo carro é eu acho que não vai funcionar tá tô chutando aqui deduzindo totalmente tá vamos entrar na nave e vamos consertar aqui oi e falta o erox aqui no caso cobalto ionizado núcleo larval e esfera de gravitina isso aqui é outro item também que é relativamente fácil pronto diagnóstico 2 concluído imagino que diagnóstico 3 também é concluímos já uma fase ok mais alguma isso aí ó diagnóstico 3 show de bola mais alguma coisa ou só isso só isso então podemos aqui apertar esc certo vamos aqui começando pela recompensa aqui porque vai que tem alguma recompensa que seja chave pra gente desbloquear alguma outra né então vamos lá ganhamos aqui terminal de comércio galáctico ok beleza segurar o tab aqui só pra pular isso aqui módulo de movimento módulo de sobrevivência é ganhamos aqui umas cossitas bem simples né vamos pegar aqui a recompensa da fase 3 vamos ver aqui o que a gente vai ganhar ganhamos um módulo de tecnologia também né classe S beleza pacote suspeito módulo de movimento e só nada do Erox na dica na dica do Erox podemos ver aqui em fase final e coletar a recompensa da fase 2 e que projetos planos do projetor de mapa holográfico eu acho que isso é só item de enfeite viu bem acho que é item de enfeite cara eu vou tentar decolar com isso aqui não dá pra decolar com isso aqui ai 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 é um pacote de aparência suspeita adquirido por meio de matrização em comum o vendedor indicou que ele contém uma espécie de item interessante de alto valor cara vou abrir isso aqui módulo de scanner suspeito vamos pôr isso aqui vem pra cá vem pra cá o que que aconteceu não entendi tá cara onde que eu vou conseguir Erox onde onde e como será que através do terminal a gente precisa a gente precisa fazer uma base aqui também né pessoal a gente precisa fazer uma base aqui pra gente pegar certas recompensas exóticas aqui pra começar ao distrair aqui os 200 minerais atingir um cume conserte a capos é personalização tá beleza e aqui por último aqui deixar o planeta tá tranquilo 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 vamos começar aqui rapidão cara fazer uma base não peraí 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 que é isso tem um tem alguma coisa classe S aqui tá doido eu hein tá vamos colocar uma base aqui vamos pegar ela e já já vamos obter beleza beleza a região bem grande ok vamos aqui vamos colocar base base da nave o meu D cara tá tá palhando viu base da nave isso aí salvou base da nave base da nave agora é o seguinte vamos descobrir o que é isso aqui tomara que seja cobre se for cobre a gente tá eu vou ficar satisfeito né porque pelo menos em relação ao metal cromático vamos estar de buenas só não pode ninguém ter chegado primeiro né vai ser vai ser triste ó não tem ninguém não já estamos chegando o jogo tá dando umas lagadinhas eu acho que é porque tá com multiplayer aberto viu peraí que esse negócio aqui vai querer me matar essa plantinha aqui destruir ela primeiro isso beleza é muita cagada né velho achar um depósito com a CS assim faécio é importante cara não vou desperdiçar assim não é classe S velho extraia minerais então eu acho que o faécio entra né faécio aqui no jogo aqui ele é um mineral então tá de sacanagem que tem gás classe S aqui era só o que faltava velho tem gás classe S aqui deixa eu pegar aqui qual que é o melhor ponto ó 95 começou a cair 96 97 98 opa aqui ó beleza será que eu já consigo construir aqui não porque o jogo não tá deixando ó tá vendo ó ele não tá me exibindo aqui em cima todos os outros bagulhos da construção então tá aqui a base da nave a gente vai ter que puxar uma fiação aqui na manha vamos lá que a gente vai conseguir puxar isso aqui agora cara eu preciso deixar pelo menos encaminhado aqui a nossa indústria aqui já dá pra puxar já dá pra puxar como do cilíndrico ferrita pura cara não precisa ser ferrita pura gerador eletromagnético bateria painel solar dá pra fazer dois velho porque que dá pra fazer só dois porque precisa de ouro muito ouro tudo bem mas o cilindro cara de armazenamento a gente consegue fazer mais deles aquilo ali é o nosso marcador é o seguinte coloca um cilindro ali e coloca outro cilindro nossa velho começou a ficar da tempestade não estou vendo nada coloca outro ali beleza voltou fiação elétrica eu não estou enxergando mas eu acho que está pegando espera aí não não a gente precisa de fiação aqui não só do cano de suprimento mesmo certo e não está dando distância vamos lá vamos até ele aqui talvez a distância não permita não vai permitir sim e foi está aqui o cano perfeito agora vamos carregar ele aqui o que acontece se eu estou lá naquele ponto não dá para eu plotar ele beleza mas se eu for trazendo ele dessa forma se aproximar do ponto da base e vir trazendo ele de pouquinho a pouquinho aí dá certo agora a gente pega aqui outro duto certo outro cano vamos para cá clicou e puxa o duto vamos puxar o duto se eu tivesse tentando ih rapaz minha proteção aqui foi foi embora foi cadê cadê a carinha pousou ali mas o símbolo azul peraí deixa eu melhorar deixa eu dar um up aqui na minha proteção acho que ele não vai me vender nada demais oferece negociação é só módulo x não estou interessado beleza o nosso duto tá ali precisamos colocar outro mas pra cá vamos lá outro duto não né outro silo de armazenamento coloquei ali será que eu consigo mirar daqui velho cara eu acho que mirou hein acho que eu mirei e consegui clicar no lugar certinho e aí colocamos aqui foi vamos dar uma olhada lá se no outro ficou certo tô com medo desse negócio até ficar errado olha parece que tá certinho cara o volume o volume total não tá mostrando não sei porque mas tudo bem extrator dá pra fabricar um tá bom vamos pegar aqui a visão livre tentar mirar bem em cima aqui do do negócio cara isso agora nós precisamos nossa mano o meu teclado tá tenso preciso dar uma manutenção nele assim urgente vamos ligar ele aqui e cara eu tô achando que não pegou armazenamento geral não 4.250 tá tá funcionando a gente só precisa ligar isso aqui só que antes de eu começar a fazer a rede né de a rede elétrica vamos atrás desse gás aqui classe S só pra ver o que que é vai que temos aqui também uma possibilidade de encontrar um uma fonte de energia né cara meu game tá travando muito velho eu preciso ver o que que é isso meu nome Sky não estava travando tanto assim antigamente também deve ser meio culpa minha cara eu devo tá com um gráfico no talo disso aqui e meu PC nem é tudo isso pra tá rodando o nome Sky tão no talo assim vamos ver nitrogênio perfeito cara tentar marcar aqui o melhor spot 99% é aqui será que eu consigo já construir não não consigo tá vendo eu tô muito longe do centro da minha base então não mostra tudo o que dá pra ser construído ou seja eu preciso me aproximar da base da nave aqui olha só pra cá e aqui ainda não dá pra construir aqui ainda não dá pra construir não peraí 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 vamos voltar lá e vamos procurar pela fonte de energia é a de energia nada 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 eu vou dar um rolezinho aqui bem de boas só pra gente ver se eu não pego na sorte aqui nada também cara esse lugar aqui eu não tinha descoberto ainda não ou seja se eu mapear essa anteninha aqui pronto navegador mapeou quatro pontos de referência isso aí garoto é nada de vão vazar isso aqui é uma fábrica um pequeno armazém das sentinelas né se eu ficar ali caçando muita tirando muita onda eles vão ficar meio bolados comigo é nada de eu tô ficando relativamente longe já eu acho que até mil de distância tá até 999 de distância da sua base você consegue fazer esse esquema aqui de puxar tua base certo é cara tá complicado aqui pra gente achar energia viu eu não queria fazer painel solar porque painel solar aqui tá brabo de fazer eu assaltando que meu jogo tá travando quando eu saio do eu tô aqui no modo de análise e saio tá muito estranho isso aqui o que que eu a base ali cara seguinte vamos voltar lá pra base e vamos suar a manga mas a gente vai fazer essa parada com painel solar mesmo não tem outra a única diferença é que eu vou gastar muito com ouro né eu posso ficar dando TP né teletransporte lá pra minha base comercial certo e através da minha base comercial eu fico comprando ouro né fazendo essa troca aí e antes que eu me esqueça vamos pegar aqui a recompensa ó nada desamegação mapa planetário unidade de adulteração de alguma coisa que não deu tempo de ler mapa planetário unidade de adulteração de fábrica nem sei que que é isso sério mesmo tá fase 3 concluída ah não falta extrair os minerais aqui beleza tentar fazer uma basezinha aqui no galope tomei porrada e olha o tanto que o jogo tá demorando pra carregar a vegetação em volta é esquisito isso aqui tá hum eu tô com o meu o meu construtor cara ele tava no chão aqui em algum lugar não lembro se eu coletei ele não tá aqui então coletei tá comigo não esqueci em logo nenhum eu abri eu preciso de ferrita pura cara não eu não vou investir em base muito cara não vou fazer uma basezinha simples vamos fazer uma basezinha de parede um negócio bem tranquilo põe aqui aqui não põe aqui foi agora a gente pega aqui parede normal mal ficou errado aqui a gente pode fazer o seguinte não dá pra inventar muita coisa né Rivas você tá sem material nenhum então vamos ter que fazer com umas paredinhas bem simples mesmo foi aqui 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 isso vamos pegar uma visão livre vai dar uma ajudinha a gente precisa de porta agora cara essa aqui não essa aqui dá pra colocar a gente precisa agora de meia parede e de uma parede completa e faltou pó de ferrita com a falta da pó de ferrita a gente pode vir aqui da pó de ferrita não é do pó de ferrita a gente vem aqui coloca aquele nosso metal enferrujado e ele vai ficar aqui umas duas horas agora porque é o item que é o mais lento pra se processar que eu nunca vi tenso desse jeito e no teto aqui a gente vai colocar os painéis solares na vizinha aqui achei até que fosse aterrissar aqui na nossa vizinhança beleza vamos guardar e beleza oi eu acho cara que não vamos ter material suficiente pra fazer o teto mas tudo bem vamos tentar aqui é vai faltar um pouquinho só de pote ferrita tem aqui pegou abre aqui o modo de construção novamente e beleza cara agora vamos ver aqui painel solar dá pra fazer nada nenhum tranquilo construtor grande cara ferrita magnetizada refinador grande metal cromático tá seguinte deixa ele terminar de fazer aqui esse processar esse metal enferrujado e vamos torcer pra eu ter cobre à vontade eu não tô com cobre à vontade cadê 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 carga nada velho nada 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 cara é ou seja vou ter que ir atrás do de cobre aqui metal cromático tem pouquíssimo amônia amônia faécio faécio também amônia cobre aqui nossa cobre tá muito longe amônia cara como pode cobre aqui mais pertinho deixa eu carregar aqui minhas defesas que vai ter que caminhar uma distancinha boa beleza ótimo então vamos embora lá infelizmente essa essa minha mina que eu encontrei é de faécio não é de cobre poderia ser de faécio mas não é o caso quando eu chegar próximo aqui desse depósito superficial de cobre eu vou tentar mapear na região aqui próximo esse eu acho uma o cobre em profundidade no solo né pra tentar tirar ele através do extrator que aí a gente vai ter uma fonte de metal cromático muito boa só dá um uma olhada aqui é já foi descoberto nitrogênio também ou seja nessa região aqui esquece cara não vai ter ok muito provavelmente o meu o meu nome sky tá trabalhando assim porque eu acho que meu gráfico tá bem alto cara não era pra eu estar jogando com gráfico tão alto assim querendo ou não o nome sky é pesado ainda mais quando esse tipo assim esse jogo não foi pensado pra jogar em multiplayer né a verdade é essa né apesar de que o fator multiplayer que é é o que causou discórdia né um tempo atrás aqui no uns anos atrás aqui no nome sky então esquece tem cobre ali também cara tentando isso marcou tá meio longe mas eu vou lá velho porque cada depósito esses depósitos superficiais é muito pouquinho né velho você vai lá coleta e já pegou tudo gás eu vou dar um cortezinho no vídeo porque vai ficar meio repetitivo essa parte aqui agora beleza eu vou lá vou pegar o cobre e vou voltar lá pra nave pra base nave e continuar nossas construções beleza porque agora a gente vai ter que fazer a construção do os painéis solares pra poder gerar energia coletar mineral certo no caso aqui o faécio e aí coletar recompensa e encerrar mais uma fase beleza então já já eu volto pessoal seguinte eu passei numa base de um colega nosso tava ali atrás ó a base dele ali ó e eu usei o refinador grande dele pra poder transformar já o cobre em metal cromático tá então já tô levando aqui 340 não é grandes coisas mas é aquilo que a gente conseguiu daquele cobre né gastei todo ele pra transformar e na volta velho pra minha base eu achei aqui uma fonte fonte eletromagnética ó tá bem próximo aqui desse vale desse montanha aqui e eu vou dar uma olhada aqui cara ver se a gente consegue achar e ver se vale a pena tentar trazer lá pra levar energia lá pra base vamos ver tamo quase tamo quase pegou e beleza cara vamos fazer o seguinte não não vou nem aplanar isso aqui não só que eu não consigo puxar né daqui a distância da base tá tranquila velho dá pra gente trazer dá pra buscar dá pra fazer uma como que eu posso dizer dá pra gente fazer um tipo que uma linha de poste perto de lá pra cá vamos só entrar na distância mínima aqui pro jogo liberar a construção de volta né porque como eu disse se você fica muito longe do centro da sua base a construção fica bloqueada beleza liberou de volta a gente vai fazer o seguinte cara fiação elétrica poste de luz eu queria um negócio que desse pelo menos pra gente ficar dar um visual bom entendeu ficar fácil de gente enxergar cabo de teletransporte ai cara bateria bateria não precisa exatamente porque como a gente cara eu vou tentar puxar fiação no chão mesmo cara igual os cara os malucos aí faz vamos ver se dá certo tá vendo vamos puxar puxando tentar trazer pelo chão mesmo a gente a gente faz o teste aqui se der certo deu se não der não deu eu acho que tem um limite que dá pra gente puxar não sei se tá não sei se eu clicando aqui por exemplo ó fazer o teste agora vou clicar aqui não tá vindo impossível você fora do alcance da base hum tá tranquilo vamos constrói porque tá fora do alcance então e se e se eu fizer isso aqui ó bateria não como do cilíndrico precisa de ferrita pura precisa de muita ferrita pura isso isso aqui coloca esse trocinho aqui fiação elétrica e aí a parada é a seguinte ele tá puxando no ar cara como como que os cara puxa esse negócio no chão velho e funciona por exemplo ó isso na verdade é exatamente isso aqui que eu quero fazer só que aqui ó já tá ficando não deu certo peraí então faz o seguinte volta aqui pra casinha vamos pegar esse arco pela metade constrói ele aqui eu vou seguir eles cara pra ficar fácil de eu localizar a fiação ó vocês entenderam mais ou menos já que a fiação não tá vindo na moralzinha a gente vai puxar ela dessa forma e assim eu acho que vai funcionar hein vem aqui pega ele de novo o que que não tá dando pra construir eu acho que era só por conta do terreno hein eu tava até preocupado que agora foi pronto agora não vai dar pra puxar o negócio beleza e puxamos aqui e acabou cara já tá pertinho aqui do lugar velho eu só vou dar uma planada nisso aqui o jogo vai entulir tá caindo raio aqui velho eita porra só caindo raio mano olha isso minha vida tá baixíssima cara e aí tá passando eu acho que tá passando a tempestade vamos lá vamos ver se a gente consegue construir o gerador cara falta ferrita magnetizada cara e é brincadeira hein vamos construir um construtor portátil aqui vamos colocar pó de ferrita comum né simples carbono deixar processando aqui enquanto ele vai fazendo o processamento ali a gente vai fazer todo o trampo de puxar a fiação elétrica cara no chão né vamos andando de em cada postezinho vou chamar de poste tá de cada postezinho desse aqui a gente vai levando tá vendo tá ficando verdinho é sinal de que a conexão tá ok tá zero bala veio aqui clicou clicou de novo a gente segue pro próximo esse negocinho tá pessoal eu coloquei aqui só pra ajudar mesmo no na localização tá na orientação aqui do da fiação então ó clicou puxou tranquilo 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 aqui já tem aquele pedaço de fiação que a gente tinha colocado aqui e agora eu acho que indo pra base não tem erro tá agora não precisa nem daquele postezinho mais a gente consegue puxar ela no chão porque já tá dentro do limite permitido aqui da construção da base ó clicar aqui ó olha só que maravilha e vamos lá vamos levar que vai dar certinho a gente até chegou na verdade aqui na nossa na nossa base não tem nada aqui pra grudar né a fiação tá mas eu vou fazer o seguinte eu vou grudar aqui nesse postezinho aqui peraí pronto deixa aí que dá pra gente mirar aqui depois e fazer continuar aqui as conexões agora tem que voltar lá na base pegar o lá na base lá no no ponto de energia pegar o material lá a ferrita magnetizada e construir o gerador de energia olha só o legal dos postezinhos aqui ó que dá pra orientar bem né pra gente fazer o caminho de ida e volta já que eu não tenho carro aqui né isso é o veículo com rodinhas show show vamos pegar aqui o material não sei se vai ser o suficiente tá pessoal ferrita magnetizada por que que ele tá me colocando que eu ainda não tenho a quantidade certo ah é porque eu fiz ferrita pura cara agora que eu vou fazer a magnetizada quanto ele vai fazendo ali vou dar uma limpada aqui na área é que isso aqui ele não limpa tá beleza de buenas de buenas posso fazer o seguinte não não deixa deixa desse jeito pronto ele finalizou aqui não sei se foi porque acabou o material ah não combustível tá ali ainda cara eu acho que não vai dar não ah não vai dar sim dá pra fazer um ora beleza agora a gente pega aqui a fiação e leva pra cá por que que você não tá deixando puxar a fiação filhão por que cara ele não tá deixando puxar a fiação eu não sei se é porque tá ficando muito longe do ranger mas eu vou fazer isso aqui ó pulo do gato ó o símbolozinho de construção tá lá foi ou não foi ok não cara ele não conectou ele não conectou velho preciso tirar ele daqui agora como que eu tiro esse cara daqui alternar fiação peça isso tira daí se eu puxar a câmera pra cá rapaz minha base aqui tá meio que bugando hein não sei porque ele não tá querendo grudar aqui no gerador tirar isso daqui pra mais distância vamos lá pega a fiação pega a visão livre isso não tô querendo puxar cara eu vou puxar direto aqui e vou tirar essa fiação daqui cadê alternar fiação c ok tá tudo azul agora cara eu não sei o que que rolou aqui mas mas voltou funcionou show de bola show 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 agora vamos lá pra base cara não tá achei que a fiação tivesse sumido mas beleza tá aqui ainda vamos só acompanhar aqui ver se tá tudo ok o certo pessoal se eu não estivesse na correria na pressa eu estaria fazendo isso aqui tudo alto tá tudo acima do chão do nível do chão beleza tem fiação aqui e eu tinha puxado uma grandona pra cá espero que ela apareça ó tá aqui beleza perfeito perfeito então agora a parada mais vai ser mais uma chaticezinha aqui querendo ou não né que é levar lá pro lá pro a parada que tá extraindo lá pra fábrica mesmo né onde a gente vai colocar o onde a gente colocou aquele extrator agora eu quero ver mano eu vou puxar pros silos cara pra ter o silo como referência trazer pra ele ó fiação em fiação levando pro silo depois se a gente quiser a gente pode até extrair é extrair gás lá do outro lado beleza ela tá vindo azulzinha isso é muito bom próximo silo tá aqui foi continua azul isso é muito bom outro silo ali e o extrator ali beleza e puxa a fiação pra cá é aqui você conecta pronto começou extraindo 610 por hora só que a gente vai colocar mais né vamos colocar mais extrator claro que dependendo do quanto te der pra gente fazer aqui dá pra gente colocar mais dois eu vou colocar ele bem do ladinho aqui vamos colocar na visão livre colocar bem do ladinho olha só quase que estão entrando um no outro isso agora o cano de suprimento que não dá pra fazer mais isso porque acabou a ferrita mais uma vez né again eu tenho não eu não tenho não tenho a plaquinha aqui né a placa enferrujada metal enferrujado eu vou ter que minerar isso aqui em algum lugar cara vamos chamar vamos chamar o exo o veículo velho que peraí 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 só ajustar sensibilidade do meu mouse aqui que eu tô achando ele meio nervosinho tá proteção aqui também já tá subindo aqui beleza tá chamar aqui o meu exo veículo de procurar um um pouco de rocha aqui na região cara a verdade é que eu nunca senti tanta eita nós eu nunca senti tanta falta de ferrita como eu tenho sentido aqui nesse nesse gameplay aqui cara nessa série ali na frente tem você pega pouco tá vendo é 16 velho é um rochedo enorme a parada e a gente não coletou quase nada eu não tenho um laser tá pra perfurar aquele ali que é maior se não era um abraço ó tem rocha ali geodo beleza nossa deu uma porrada naquela pedrona ali quebrou ah velho eu vou ter que pegar o metal enferrujado aqui acho que o melhor lugar de conseguir ferrita no momento é o container danificado velho sei que é meio chato suado às vezes de pegar material aqui mas tá sendo a melhor saída vamos abrir isso aqui rapaz pegamos materialzinho bom ali cara eu acho que vai dar pra brincar um pouco onde que tá minha linha de isso tá ali beleza a gente só vamos dar uma olhada aqui ver se dá pra construir dá pra fazer um dá pra fazer mais um aí beleza a gente faz aqui agora o construtor portátil refinador né portátil a gente coloca nele aqui pra processar o metal enferrujado beleza agora a gente faz mais e agora é só interligar a fiação elétrica entre eles aqui puxa desse pra esse desse pra esse e pronto todos eles aqui estão minerando eles caíram um pouquinho o rendimento porque quanto mais extrator você conecta no mesmo ciclo o jogo pra não deixar isso tão roubado tentar dar uma nerfada ele impede que você faça uma ultra hiper mega farm disso aqui né então ele meio que quanto mais você coloca mais a densidade vai caindo a extração por hora vai diminuindo um pouquinho certo mas a gente vai conseguir aqui fazer bastante em bem pouco tempo cara deixa eu ver aqui tempo até ficar cheio duas horas taxa de extração o silo tá enchendo o depósito está vazio no momento mas tá enchendo quando eu vou poder pegar ele aqui e e coletar eu não não sei cara eu queria ver uma parada é meu status de energia cara tá lá meu marcador de queria ver se eu tô conseguindo produzir a quantidade necessária metal cromático tá em falta ainda hein eita porra você é pobre sacanagem né horrível oi beleza beleza cara eu só quero saber quando é que eu vou poder pegar um material aqui velho e a não que o ciclo tá acabando é o ciclo são curtos né na real então as cinco minutinhos vai completar um ciclo eu acho que vou ter tirado aqui bastante coisa viu será que dá para fazer mais um extrator não dá não dá porque precisa de metal cromar ou seja não vou dar um peido aqui você precisa de metal cromático fica ligado nisso é cadê o meu robô eu chamar ele aqui que a gente vai dar um pulo lá na fonte de energia para gente ver se tá tudo belezinha lá se a quantidade de energia que está sendo gerada ok beleza no caminho era até bom dar uma olhada se não a gente não tropeça aqui não não pode ferrita né opa opa falando em pode ferrita aqui beleza minha única preocupação com essa rede elétrica é a quantidade que está sendo gerada aqui não suprir né não dá conta de abastecer toda a base mas eu acho que vai dar conta sim e ó eu não sei se foi pré-programação do jogo se foi cagada não não sei o que não sei o que que foi isso mas status da rede não conectada e como assim eu não tô entendendo o estado gerada ativado rede não conectada mas tá conectado assim bonitão eu vou dar uma conferida aqui pessoal senão vai que eu tô só perdendo o tempo aqui deixa eu não consigo usar o modo de construção e não tá aqui sim cara o pessoal seguinte vamos dar mais uma olhada aqui extrair os minerais certo e tem que consertar o motor e ainda tem esse diagnóstico aqui cápsula de pressurização a abrir aqui o tab nave cápsulaização cara esse aeróxia onde que eu vou conseguir isso onde a única coisa que eu tô achando estranho e ele fala ali que a rede não tá conectada cara eu vou fazer um teste eu vou ali na base lá na base base nave né base da nave eu vou construir um portal e vou conectar ele na energia aqui e aí eu vou observar se ele de fato tá conectado ou não e aparentemente está dá pra fazer dá pra fazer olha só ele tá sem energia né tá desligado a gente vem aqui liga aqui e ele consta como sem energia é mole velho que doideira é essa cara olha isso o negócio ficou vermelho e eu não faço ideia do porquê galera eu vou ter que arrumar isso aqui eu vou dar um cortezinho no vídeo e tentar entender porquê que essa parada ficou vermelha porque que a energia não tá vindo para cá beleza e já já eu volto é pessoal eu não sei porquê cara mas a minha rede elétrica que ela tá bugada eu não sei se é porque eu tenho uma base ali e aí ele sei lá essa base de alguma forma tá conflitando com essa base com essa base daqui né a base da nave sinceridade eu não sei eu sei que o que eu descobri é que o coletor ali de energia eletromagnética é como se ele não fazesse fazesse parte da minha base entendeu quando eu tô na minha base base da nave olhando para ele é como se tivesse mas quando eu chego lá é como se aquele objeto não fizesse parte da minha rede entendeu ele aparentemente chegou a funcionar aqui por um instante né por um breve instante mas e só que depois disso zicou tudo entendeu eu vou fazer o seguinte eu vou preparar aqui um painel solar só que não vai resolver tanta coisa assim porque a gente precisa de muita energia e eu acho que somente o painel com esse capacitor de energia não vai dar conta tá eu acho deixa eu ver aqui o painel solar ele é ele tá gerando eu preciso de mais dois desse 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 painel solar aqui cara e eu preciso de metal cromático tá vendo né a encrenca eu sei que inexplicavelmente eu não tô conseguindo trazer energia de lá para cá cara não tô entendendo o motivo eu vou ir atrás aqui então de mais metal cromático eu vou tentar também fazer uma nova linha de energia e ver se eu consigo resolver esse bug tá porque isso para mim cara para mim é um bug isso aqui beleza porque até onde eu sei até mil de distância você consegue puxar uma rede tá e aqui ó daqui da base de extração até o a fonte de energia tem três seiscentos e trinta ou seja era para dar certo entendeu então eu vou ir atrás aqui então agora de metal cromático e vou tentar fazer uma nova linha e ver se ela funciona beleza já já eu volto bom pessoal eu consegui fazer a rede elétrica aqui voltar a funcionar eu basicamente refiz toda a a rede que vinha lá do do extrator de energia eletromagnética certo tem toda uma linha de poste novos aqui eu desmanchei aquela que eu havia feito anteriormente na primeira e espero que esse negócio não fugue de novo e tudo funcione aqui como conforme deve funcionar beleza é ele já vai encerrar um ciclo aqui ó 2524 já já ele encerra e vamos coletar e vamos ver se a gente coleta a quantidade que a gente quer é eu vou já detonar aqui esse painel tá e esse porque que parou mano porque que a parada parou velho tá tá mano tá muito bugado isso aqui cara tá muito estranho esse meu jogo cara olha só azulzinho aqui vamos lá vamos lá o amor de deus não vamos avacalhar assim também né gás ele não tá ligando cara peraí que doideira mano peraí olha só agora até a de cá ficou vermelha não tô entendendo isso aqui cara que que tá rolando com essa base elétrica aqui que essa que essa rede cara eu tô achando meio confuso também que eu tô tentando tipo excluir e aí agora voltou a ficar azul e aí mano será que eles mudaram alguma coisa em relação a elétrica aqui do jogo eu não tô sabendo cara eu vou passar a fiação pelo capacitor e do capacitor e do capacitor eu vou levar aqui para para as máquinas tá energia em uso energia disponível não tô entendendo velho e olha só ele tá funcionando só não tá fazendo barulhinho enfim tá funcionando eu vou coletar aqui o faécio a gente pegou aqui a industrialista né extraiu 200 minerais que inferno fazer isso zericórdia e negócio complicado mas tudo bem vamos liberar aqui então mais uma conquista show de bola e conseguimos aqui ó heróx graças precisamos fazer arônio bronze sujo e depois o heróx maravilha 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 vamos abrir aqui de novo a expedição então temos aqui aqui na fase final coletar aqui também essa recompensa planos de biolanterna não sei o que é isso mas eu acho que aí tem para casa também né para colocar na base vou entrar aqui no nosso bichão e eu quero só ver o seguinte eu fazer o heróx preciso de amônia e cobalto ionizado cara relativamente fácil né amônia e cobalto ionizado bem tranquilo deixa eu dar uma olhada aqui na nave então 2 heróx carbono condensado núcleo larval e cobalto ionizado cara a gente já tá na na reta final acho que no próximo episódio a gente consegue matar isso aqui cara fase 4 e fase 5 a fase 4 atingir o cume de uma montanha consertar a cápsula de pressurização beleza e a fase 5 basicamente é bem tranquila relativamente fácil pessoal então é isso acho que vou encerrar por aqui que vídeo bugado meu deus que tanta coisa complicada aqui para a gente fazer se você tá doido é eu vou então encerrar próximo vídeo a gente coleta aqui na verdade talvez eu possa até já coletar em off esses materiais acho que é fácil é coletar os materiais mas que no próximo vídeo a gente já volta já mais desenrolado beleza para a gente adiantar isso aí essa base aqui foi complicada velho eu não sei mas essa rede elétrica que ela tá ela tá bugada né ela está bugando mas é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você curtiu não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo trabalho que é feito aqui no canal e se você é novo aqui e não é inscrito ainda se inscreve aí considere tá apoiando o canal aí se tornando membro beleza então é isso fiquem com Deus valeu falou e até mais